Bom dia pessoal, eu sou a Lu, eu o Jota, estamos aqui hoje na cidade de Pilar do Sul, interior de São Paulo, Pilar do Sul fica na região de Sorocaba. Hoje é dia... 25 de 6 de 2020. Agora são 7h30. 7h30. Vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês. Cidade boa, que a gente sempre vem aqui. É, aqui a gente vem bastante. E, diga-se de passagem, é uma cidade muito gostosa. É uma cidade pequena, mas é uma cidade muito limpa, uma cidade organizada. O pessoal daqui, super educado. Em todos os estabelecimentos que a gente vai, é um pessoal educadíssimo. E até no trânsito, tá? O trânsito aqui é bem movimentado, só que organizado. As pessoas, aqui a gente percebeu que as pessoas respeitam o próximo no trânsito. Ninguém, não é que tá fazendo loucura, não. É um trânsito tranquilo. Aqui agora nós estamos na rua... Rua Dom Lúcio Antunes de Souza. Dom Lúcio Antunes de Souza. É uma das avenidas principais, né? É, principais. É a entrada da cidade, né? A gente tá fazendo esse vídeo agora cedo assim, que a gente já pernoitou aqui. De ontem a gente já ficou pra cá. E decidimos fazer esse vídeo aqui pra mostrar um pouco da cidade de Pilar do Sul. Que eu gosto dessa cidade aqui. Já tomamos um cafezinho já. Agora a gente vai fazer esse cliente aqui que começa a oito horas. Então a gente tá indo pro endereço dele. É isso aí. A gente gosta muito, muito de Pilar. Sempre que a gente faz a região de Sorocaba, a gente vem aqui, né? É, então. E a gente sempre dá um jeitinho de pernoitar aqui em Pilar do Sul. É uma cidade bem tranquila, bem gostosa. O preço das coisas é tudo igual. Igual mesmo. A gente gosta de pernoitar aqui, mas é... A gente gosta da cidade, né? É. É uma cidade aconchegante aqui, né? É. Eu gosto daqui. Agora nós estamos aqui na Avenida Miguel Petrere. Aqui também é uma... Continuação da entrada lá. Da Dom Lúcio. Isso. Aqui é cerca de 40 quilômetros de Sorocaba, né? Mais ou menos. Ó, é por aí, viu? Tá dando uns 40, 50 quilômetros de Sorocaba. É pertinho de Sorocaba aqui. Aqui já sai ali na... Na 250, nesse torfogaço ali. Já pega a Raposo Tavares. Já tá em Sorocaba. Aqui é show de bola. Aqui também é passagem pro... Lá pro Vale do Ribeira, né? Também, ó. Juquiá. Aqui daí. Registro. Ali tem um monumento ali, ó. No Japão, ali. Aqui tem muitos japonês. Antigamente, né? Antigamente, era eles que vinham pra cá. É. Registro também tem muitos japonês? Registro também. Registro, inclusive, é legal porque o nome da maioria das ruas de registro é nome em homenagem a japoneses, né? Então. Vamos passar aqui agora na... Em frente é Santa Casa. Santa Casa de Pilar. Moura Azul é tudo Santa Casa. Santa Casa é grande aqui. É grande. É enorme aqui. É. Aqui agora nós estamos no sentido... Comércio central da cidade. Tá umas bombadas aqui, mas... Fazer o quê? Toda cidade tem, né? Reduzir a velocidade. Estamos chegando também já no cliente aqui também. Cinco minutinhos pra chegar. Começa a oito horas lá. Fazendo esse aqui, a gente vai pra... Ibiúna. Isso. Nós temos três... Três coletas lá. Tudo coisa pequena. Tá calma aqui, ó. É, hoje nós vamos... É... Pra... Ibiúna, depois Sorocaba, Salto e Itupo, né? Aí acabou por hoje. Acabou por hoje. Aí só amanhã. E aí ainda começa tudo de novo. Precisa trabalhar, né? Precisa, né? Mas tem que se cuidar também, né? É só trabalhar também. Com certeza. Olha que vista boa aqui, ó. Uma ladeira aqui que... Parece que é... Que é muito, mas não é. Se eu pegar nela, ela some. Bastante lombada aqui. É... Pra dar descida, né? Precisa ter, né? Lombada, né? É. Com certeza. Contra a mão aqui. Vamos subir pra cá, então. Então... Aqui é a rua Coronel Batista. Aqui é o centro. É, aqui já é centro. É o centro da cidade. Pra quem gosta de cidade pequena, né? Aqui é uma delícia. É uma cidade pequena, mas, nossa... Bem organizada. Tem de tudo aqui. Aqui é um lugar que eu... Eu sempre tive vontade de morar. Aqui é a rua Elias, Valho. Rua da... Da Praça Central. Com licença de Pilar. É a igreja. Igreja matriz. É, aqui é o centro da cidade. Há, agora é umaião. É a igreja. E a gente tem que comer... Porque Russia... O centro da cidade... E a gente tem que ir embora. Agora já está na Dom Lúcio novamente E a gente já está A caminho de Ibiúna Vamos pegar aqui agora 250 Néstor Fogaça Esse é sentido Sorocaba Mostrando para vocês Um pouquinho da cidade de Pilar Já estamos quase na saída da cidade Pretendo voltar logo para cá Porque eu gosto aqui Eu também Aqui eu chamo de Pilarzinho do meu coração Pilarzinho do coração Tem umas cidades que encantam a gente mesmo Já está meio nublado hoje Bom pessoal Estamos saindo já da cidade aqui agora mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado da cidade também Da cidade também é claro Importante E até a próxima Tchau 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 Tchau